Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Salmo 23, 2 Depois de uma longa viagem, como é bom voltar a dormir na sua própria cama com seu travesseiro, não é? Depois de um dia intenso de trabalho ou uma semana cheia de tarefas, como é bom chegar em casa e relaxar, conversar, descansar. Como é bom ter o nosso lugar com as pessoas que amamos e com as coisas que nos pertencem. O Salmo 23, versículo 2 diz que Ele, o Senhor, me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Para Davi, o escritor desse texto, e para o povo de Israel, essas palavras lhes lembravam de que o Senhor os estava conduzindo através da caminhada desta vida para a sua casa na eternidade, o seu lugar verdadeiro, assim como o pastor conduz as suas ovelhas para o seu próprio lugar. A promessa do Salmo é a mesma para mim e para você. Podemos gostar da nossa casa e da vida atual. E que bom ter um coração agradecido por todas as coisas que temos e as pessoas que amamos e com as quais convivemos. Mas o lugar para o qual Deus está nos conduzindo e sobre o qual fala o Salmo 23 é um lugar onde não mais teremos as manchas, as dores, os traumas, as maldades, os medos, as doenças e frustrações que o pecado nos trouxe. Hoje, essas coisas fazem parte de nossas casas, famílias e vidas e vão continuar existindo até o dia da nossa morte. Por meio do que Jesus fez com a sua morte na cruz e a sua ressurreição no domingo de Páscoa, a cada novo passo que damos nessa caminhada, Deus renova as nossas forças e nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E não para qualquer lugar provisório, mas para o nosso verdadeiro e permanente lugar. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Oremos. Senhor Jesus, conduz os meus passos na caminhada desta vida até a minha verdadeira casa nos céus, como Tu mesmo prometeste. Em Teu nome. Amém.